Marcou o quinto sinal da Rádio Bandeirantes, estamos de volta com o Bora Brasil e agora sim no estúdio da Rádio Bandeirantes, Danilo Gobato, que vai trazer todas as dicas possíveis, não só pra hoje, celebração do Dia da Consciência Negra, mas também pras outras datas comemorativas que vão chegando, né Danilo? São muitas e a cidade de São Paulo já se prepara pra entregar culturalmente nessas ocasiões, né? Boa tarde. O que tem de bom aí, hein Danilo? Boa tarde. Fala, fala Maju, muito boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, bom estar de volta aqui. Olha, a gente teve uma entrevista mais cedo aí no Manhã Bandeirantes com a Aline Torres, Secretária Municipal de Cultura de São Paulo, né? E ela falou sobre carnaval, falou sobre o Natal, falou sobre o Ano Novo, os preparativos aí da Secretaria, da pasta que ela cuida e também da Prefeitura, não é? Pra essas festividades. Carnaval, claro, já 2024, de olho em 2024. A gente tem aqui a primeira sonora ali, eu acho que é uma pergunta do Marco Antônio Sabino sobre o Carnaval 2024. Vamos ouvir o que diz a Secretária. Secretária, a senhora falou de Carnaval, uma passada aí, dá pra adiantar alguma coisa? Como é que vai ser em 2024? Esse ano teremos Carnaval, né? Carnaval que não acaba, graças a Deus. Esse ano, o contrato da Liga das Escolas de Samba, da UESP, da BASP, que é o carnaval que acontece no Sambódromo e na rua, né? Ali da UESP. Ele veio pra Secretaria de Cultura pela primeira vez. Então, a gente tá muito feliz. Acabamos de assinar esse contrato, tem pouquíssimos dias, em parceria com a UESP, com a UESP e a Liga, que é o presidente Sidney e o presidente Tomate. Então, a gente tá começando a colocar o Carnaval na cidade num lugar cultural. E antes ele tava ali dentro de um lugar turístico, que é também, mas Carnaval é cultura, né? Bom, tá aí a fala da secretária sobre Carnaval, né? Vale lembrar que a capital paulista terá aí oito dias de folia e já são 676 blocos inscritos para o Carnaval de 2024. Tem o pré-Carnaval de 3 a 4 de fevereiro, o Carnaval 10, 11, 12 e 13 de fevereiro e o pós-Carnaval 17 e 18. É folia que não acaba mais. Então, a secretária passando um pouquinho aí dos preparativos para o Carnaval 2024. Temos também a fala de Aline Torres, secretária municipal de Cultura de São Paulo, sobre o Natal. A gente sabe que são várias as ações na cidade de São Paulo. Natal, tem Natal iluminado, tem as árvores, tem a iluminação, que a cidade fica muito bonita, né, Maju? Vamos ouvir aqui o que diz a secretária sobre o Natal desse ano. Antes do Réveillon, a gente tem uma programação conjunta com a Secretaria de Turismo, com o secretário Rodolfo Marinho, que são as vilas de Natal e as paradas de Natal. Então, a gente monta uma programação que daqui a pouquinho a gente vai divulgar, mas no máximo uma semana está redondinha para a gente divulgar, que são dessas vilas de Natal, que são pistas de gelo, de patinação de gelo. Só que dessa vez a gente vai descentralizar isso também e vai levar para a periferia. No ano passado a gente fez, o secretário Rodolfo colocou uma no centro, que foi muito legal, que foi o primeiro para entender, e nós fizemos as paradas de Natal nas periferias. Então, esse ano nós vamos juntar tudo, fazer programação em quatro cantos da cidade, com show também. E o legal é que a gente junta orquestra com MC de funk, música natalina com MC de funk, porque a ideia não é fazer com que... Tem um olhar do tipo, você vai levar para a periferia, você só pode levar... Você quer meio que doutrinar a galera, vou levar orquestra, vou levar música clássica. Você pode apresentar as classes, você pode apresentar culturas de maneiras diferentes e trazer as pessoas para isso. Isso é formação de público também. Bom, já falamos sobre o Carnaval 2024, falamos sobre o Natal, e o Vitor Lopato perguntou sobre o que ele mais gosta, que é o Réveillon. Gosta, viu? Eu sei que você gosta da folia, do Réveillon, mas eu sei que você gosta do Réveillon na praia. Mas do de São Paulo também tem muitas atrações. O Réveillon tradicional aqui em São Paulo é na Avenida Paulista, que recebe mais de 2 milhões de pessoas, de visitantes de todos os lugares, para acompanhar a tradicional queima de fogos e também os shows. Mas a secretária falou, a Aline Torres, sobre a disputa das atrações dos artistas, dos cantores, para esse fim de ano que a agenda é apertada. E são muitas as capitais também que correm ali atrás de boas atrações. Vamos ouvir o que disse a secretária Aline Torres. O prefeito vai divulgar o Natal e o Réveillon juntos. Acho que agora 25. Esse mês agora de novembro ele já divulga. Então, está saindo do forno. A gente está terminando de fechar os contratos com todos os artistas, porque cada vez mais concorrido, né? Cada vez mais cidades. Salvador faz quatro dias de virada de ano. Enfim, é difícil fechar artista para São Paulo. Mas a gente está aí reequilibrando e trazendo também bons shows para a população da cidade de São Paulo, porque a gente tem ali dois milhões de pessoas na Avenida Paulista, no circulante, né? E no ano passado a gente também fez uma operação de segurança muito bacana. Então, a estrutura foi bem feita. A gente colocou revistas. No mesmo esquema que a gente fez no aniversário de São Paulo, a gente equalizou para o Réveillon para todo mundo poder curtir a virada de ano seguramente. Bom, está aí a secretária Aline Torres, que participou do Manhã Bandeirantes com o Marco Antônio Sabino e Vitor Lupato, secretária municipal de cultura de São Paulo, falando sobre carnaval, natal, ano novo, tudo que a secretaria, a pasta que ela cuida, está tocando aí, realizando, né? Falando sobre consciência negra, feriado hoje, 20 de novembro, São Paulo tem uma programação especial aí para todo mundo se divertir, debater, que é super importante, fundamental, e celebrar a história negra, né? Durante todo o mês de novembro, os equipamentos de cultura da cidade de São Paulo recebem exposições, shows, debates, workshops. Entre as atrações, destaque-se aí o Samba de Todos os Tempos, um bate-papo na Biblioteca Mário de Andrade sobre o gênero musical brasileiro mais famoso, o samba, né? Nomes como Fabiana Cosa e Adriana Moreira participam. Além disso, tem teatro, sarau, exposições, tem a mostra Negro é a Raiz, que tem como propósito trazer a reflexão ao público com diversos temas do cotidiano, com cores e traços da arte urbana. De São Paulo a gente vai para São Bernardo, porque por lá muitas atividades também para celebrar o mês da consciência negra na cidade. Programação que vai até início de dezembro, hein? Não vai ficar restrito só a novembro, não. Até início de dezembro, primeira semana de dezembro, tem exposições, rodas de leitura, apresentações musicais, tem maracatu, tem congada, tem intervenção artística, feira de economia e muitas atrações. Tem uma atividade hoje, às 15 horas, logo mais, portanto, é online, hein? É o encontro, vem para a história, um clube de leitura que as pessoas se reúnem, claro, para discutir diversas obras. A obra que foi escolhida hoje, feriado 20 de novembro, é o clássico O Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. E estava previsto também, vale lembrar, um grande show do cantor Pericles para o Festival de Arte Preta, no Parque da Juventude, no Paço Municipal, mas devido às condições climáticas, o alerta da Defesa Civil, uma nova data vai ser anunciada em breve para esse show. Foi adiado por conta das condições meteorológicas que a Maju tem acompanhado aí de perto, né? E alertado também aqui os ouvintes. Então, está aí a programação de São Bernardo. Em Diadema, que zomba, Festa da Rasta, chega à 22ª edição, tem atividades também durante todo o mês de novembro em todos os bairros da cidade, todos os bairros de Diadema serão contemplados aí. E tem o tema esse ano, ancestralidade, respeito e resistência. Tem programação para teatro, cinema, lançamento de livro, contação de história e atividades para toda a família. No dia de hoje, assim como em São Bernardo, estava previsto um show do Chico César, mas, de novo, por conta das condições meteorológicas, chuvas, tempestades, ventos fortes, o show do Chico César foi adiado. Em Osasco, fechando aqui um pouco dessa agenda, não é, de celebração da consciência negra, Osasco recebe o 19º Novembro Negro na cidade e tem como tema Nossas Raízes, história de resistência e luta e a programação inclui uma visita monitorada à Casa Angola. Tem palestras, campanha contra o racismo, tem uma feijoada solidária e outras ações também, como o prêmio Amanda França de Políticas para a Igualdade Racial, o primeiro prêmio que será entregue na cidade de Osasco. Lembrando que, como são muitos eventos, muitas datas, muitas atividades, muitas ações em São Paulo, São Bernardo, Diadema e Osasco, a gente sempre fala para o ouvinte, entrar nos canais oficiais, no site da Prefeitura, nas redes sociais, para conferir tudo direitinho, a programação, onde está acontecendo e se, de fato, está confirmado. porque muitos desses eventos, como são em espaços abertos, está sujeito ao risco das condições meteorológicas mudarem tudo. Então, fiquem ligados aí nas redes sociais, nos canais oficiais de cada uma dessas cidades da Prefeitura. Então, está aí uma agenda, uma passada por tudo o que está rolando nessa celebração da consciência negra Maju e Lupato. Data que marca, né, Danilo e Lupato, a morte de Zumbi do Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, símbolo da resistência negra na luta contra a escravidão, uma data muito importante para a gente pensar na representatividade negra da nossa sociedade e o feriado que não são em todos os estados, né, Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo, com feriado hoje, segunda-feira, Dia da Consciência Negra.